Final de semana marcado por vários acidentes na região norte do estado do Piauí. Duas pessoas morreram. Lídia Maria de Souza, de 49 anos, seguia de moto com a filha. Quando de repente, em um cruzamento, as duas foram surpreendidas. As câmaras de segurança instalada próxima ao local flagrou o momento exato do acidente. A moto em que a mãe e a filha estavam foi colhida por um carro modelo Saveiro. O impacto foi muito forte. O vídeo foi gravado pelas câmaras de segurança de um supermercado que fica aqui bem próximo. A vítima foi arremessada quase 10 metros. Ela bateu com a cabeça neste porte e caiu aqui sem vida. Lumaina de Souza, filha da vítima, foi socorrida há tempo. Já o condutor da Saveiro, identificado por Francisco Ferreira dos Santos, se evadiu do local, sem prestar socorro às vítimas. O que mais chama a atenção, segundo esta testemunha do ocorrido, é que Francisco invadiu o sinal fechado, provocando o acidente. Quando eu vi, a lapada foi tão grande que a moça bateu lá, a lapada foi tão grande que ela bateu a cabeça ali, a outra ficou. Aí o cara pegou, parou o carro lá na frente. Aí ficou, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, a mulher não está morta não. Então eu digo, tá. Tá. Porque a mulher está botando sangue pelo nariz e pelos ouvidos. Sabe o que ele fez? Vadiu do local. No outro acidente, uma criança de 7 anos morreu eletrocutada. Já neste outro acidente, o condutor deste Classic seguia com sentido à cidade de Luiz Correia. Aqui bem próximo à Praia do Coqueiro, ele acabou tentando ultrapassar uma van que passava no local e colidiu de frente com esta moto. O que mais chama a atenção é que lá dentro do Classic vinha 4 pessoas. Entre elas, duas crianças. A de 7 anos tentou abrir a porta. No momento em que abriu a porta, acabou sendo eletrocutada. A população tentou socorrer, mas já foi tarde. Segundo esta mulher que ajudou no socorro das vítimas, Sueli de Souza lutou para sobreviver. Eu cheguei lá, tinha uma criancinha presa na porta do carro e no chão, já pegando fogo, né, e um senhor desesperado do lado, sem saber o que fazer. Eu vi uma Stark pedir para que ele pegasse e tentasse empurrar aquela criança para fora. Isso ele fez. Jogou a criança e a gente tirou ela de perto da parte que estava pegando fogo. Tentamos reanimar a criança, fiz uma massagem no peitinho dela, mas não deu certo. Por pouco, Raimunda Bernarda, de 76 anos, não morreu carbonizada. Minutos depois de ter sido retirada do veículo, o incêndio começou, devido às fortes descargas dos fios de alta tensão. De acordo com as informações, possivelmente o condutor do Classic, identificado por Francisco Bernardo, estava embriagado. Foram socorridos, foram chamados o SAMU, o IML, a Eletrobras, o Corpo de Bombeiro, nosso grupamento de trânsito também se fez presente, a Polícia Militar, e eles foram conduzidos para o hospital. Nossa guarnição se encontra no local, logo ele tem a alta, ele será conduzido para a delegacia para ser levantado todas as informações que foram apresentadas lá no momento. Então, vamos lá.